Se quiser tocar top, se não quiser tocar as putas, ele pensou que não sou mais homem, caralho, filha da puta Vem com o DJ e ele pensar, gente, ele é mó piranha, vem com o DJ e o Weezer, que ele é mó piranha Ele te bota, soca, soca, sem nem te preocupa, ele te bota, soca, 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 sem nem te preocupa Ele te bota, soca, 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 sem nem te preocupa Depois do bailão, você vai pra me entender, soca, 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 soca na puta Tchau, 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 t O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?